O Pocah, o que eu ia falar quando você foi no banheiro, da história dos comentários e tal, que acho que teve uma época que você se revoltou, que foi a questão dos comentários com a sua filha, né? Que você falou, não, aí agora passou do limite e chega. Isso parou? Parou. Porque era uma revolta de torcida, né? Gente, sério? Não entra na minha cabeça. Não, não entra na cabeça. Ah, sim. E tá se repetindo novamente esse ano, com a filha do Arthur, não sei se vocês viram, com a Sofia. Eu acho o jogo muito baixo, porque as pessoas, elas misturam um jogo com vida pessoal, sabe? E aí, é pelo que eu vi, com a minha filha, eu lembro que eu, às vezes, não tinha, tomava uma atitude lá dentro. E aqui fora, a galera, pra me atingir, eles atacavam a coisa mais preciosa da minha vida. Não, e assim, você tava lá dentro, você não tava vendo? Não, não tava. Só que aí isso gerava o quê? Conflito entre os meus fãs, não sei o quê, com eles, desfocavam. Não sei se eu tava num paredão, se eu não me engano. Eu não sei, eu só sei que foi uma coisa mais triste, assim, que uma mãe podia passar. Quando eu saí, eu fui amparada. Eu tava muito feliz, né? Foi uma libertação, pra mim, quando eu saí da casa, foi uma libertação. Porque, né, a minha edição, ela foi muito pesada, tipo assim, no início ali. E aí, no final, foi ficando mais de boa e tudo mais, mas no início foi muito pesado. Então, quando eu saí, eu falei, cara, tudo bem, eu vou sentir muita falta. Hoje eu sinto muita falta da casa. Mas quando eu saí, eu falei, eu precisava muito, nesse momento, da minha família. Eu precisava muito sair. No dia que a minha filha sofreu o ataque de racista, eu senti muito dentro da casa. Você sentiu? Eu senti muito. Foi o meu pior dia dentro da casa. Eu chorava, assim, eu tinha brigado com a Ju. Óbvio que foi uma parada, assim, que mexeu muito comigo. Porque eu e a Ju, a gente sempre... Por mais que a gente não jogasse junto, né, a gente sempre se deu muito bem desde o início do programa. A gente era amiga, mas ela votou em mim, aí depois eu votei nela e tudo mais. E assim foi. Porém, a gente sempre se respeitou muito, sabe? A gente sempre teve a nossa amizade, nosso elo. E aí, a gente chegou a brigar por conta de um voto que eu dei nela. E aí, no ao vivo, eu tava muito mal, eu tava muito mal. Eu tava, assim, sabe quando você tá com alguma coisa entalada? Angustiada. Angustiada, uma angústia, assim, que não precisava de tanto, sabe? Pra aquela situação. Então, eu comecei a sentir muita energia ruim. Sabe quando tudo começa a correr, assim, parece que nada tá fazendo sentido? Foi isso que aconteceu comigo naquele ao vivo. Aí entrou o show do Roberto Carlos e eu chorando igual, não sei o que. Eu falei, gente, eu vou beber muito. Chegou os comes e bebes, o bolo do Roberto. E eu tava, parecia que eu não tava ali. E eu comecei a virar champanhe. Eu virei quatro taças de champanhe. Peguei cerveja com aquele negócio de gasificada. E eu me virava, assim, ó. Bebia, eu fiquei muito bêbada. Muito bêbada, muito bêbada. Porque eu passei mal. Que eu... Ah, eu lembro desse dia. Eu passei mal sério, assim. Não lembro nem como é que eu fui dormir. Eu sei que a Camila me botou na cama. Assim, foi muito louco. Então, foi o meu pior dia ali dentro. Aí eu acordei no dia seguinte, eu sonhei com a minha filha. Eu sonhei que ela me pediu uma boneca. E aí, aqui fora tava acontecendo todo esse enredo. E, tipo assim, mas muita gente apoiou, assim. E defendeu, né? E defendeu. Então, é... Isso é primordial. Ver que as pessoas, elas tomam as dores dos outros. Se colocam num lugar. Não é todo mundo que é cruel dessa forma, sabe? A minha filha não tem ciência de nada disso. Mas quando eu saí do hotel, minha assessoria teve que me passar. Porque imagina só. Eu chego aqui na Ana Maria Braga. Não saí de nada. E ela comenta por um acaso. Eu tive um ataque de pânico dentro do hotel. Quando te falaram? Eu queria quebrar o hotel inteiro. Tipo assim, na força do ódio. Quando ele me contou. O Marco, o Salomão, meu amigo que trabalha comigo. Ele, quando ele me contou, ele falou. Eu preciso te contar isso. Porque se você souber pela boca de outra pessoa, vai ser muito pior. Quando ele me falou, minha pressão baixou na hora. Eu queria desmaiar. Ao mesmo tempo, eu queria socar alguma coisa. Eu queria, sei lá, achar um culpado, alguma coisa. E aí... Beleza. Me acalmaram. Eu respirei fundo. Mas já passou. Ele me explicou. Já passou. Isso foi uma fase. Não sei o quê. E aí ele me contou que eu senti tudo lá de dentro. E aí, aqui fora ficou. Eu tive que me posicionar. Sobre isso. E eu falei, cara. Que é um crime muito feio. Muito brutal. Muito triste. As pessoas terem uma cabeça dessa. De chegar. E... Por conta de um... Porque você gosta de uma pessoa. E pra você afetar a outra, você tem que tocar numa criança. Isso pra mim é inadmissível. Você tá cometendo um crime. E ainda colocando, sabe? Uma criança no meio disso. Eu acho que... Sei lá. A humanidade, ela tá... Doente. Doente. É, não tem cabimento. Não tem. Doente, não tem. E pelo caminho parece mais frágil, né? Mas... Vai por onde toca mais, né? É, então. É... Mas não teve... Teve algum processo? Alguma coisa assim? Então, mas isso é tudo muito lento, né? Tudo muito lento. Eu peguei todos os nomes. É... Meu irmão fez um trabalho, assim, de... De se encarregar disso. De ir na delegacia. De fazer tudo com o advogado. E tá correndo, entendeu? Mas não vão ficar impune. Não vão. Eu não vou descansar. Sabe? Essas pessoas precisam pagar. Porque muita gente pega, faz um fake. E fala. Porque não tem cara de... Não tem a cara. Coragem. Você é tão brabo mesmo. De pegar, de atacar uma criança. Tem que ser... Tem que botar a cara. Não tem a sua opinião. Não é a sua opinião. É o seu crime, né? Porque isso não é opinião. Isso é crime. Né? O que que não faz do seu perfil próprio? Porque é, vamos ver. Não é essa sua opinião? Disfarçada de preconceito? Sim. Sabe? Então, é isso. Eu fico enojada. Então, eu... Eu não odeio ninguém, mas eu odeio todos os racistas. Não odeio ninguém, mas eu odeio racista. Eu odeio machista. Eu odeio homofóbico. Entendeu? Que é porque são pessoas criminosas que... Que devem pagar. Por suas atitudes, por suas falas. Acho que toda a ação já era uma reação. Na consequência, tem uma consequência. E se é uma ação ruim, já era uma ação ruim. Hoje tem televisão. Hoje tem tudo aí na mão, mastigado. Se fosse em outros tempos, a gente ia falar, realmente, a criação. A gente não tem acesso. Mas hoje tem acesso, tem televisão. Tem tudo aí na mãozinha. Só você, ó. Reveu o seu conceito. Realmente, eu fui criada assim. Eu também. Eu fui criada no meio machista. E nem por isso eu sou machista. Eu fui criada no meio de homofóbico. E nem por isso eu sou homofóbica. Eu já tive, sim, erros por pensar. Achei que eu tava abalando com o meu posicionamento. Achei que eu tava completamente certa. No momento. Mas depois, eu caí em si.